Eu também concordo com o começo da tua pergunta, não tem hora certa. Porque eu sabia que na medida que o tempo passasse, se eu fosse técnico do adversário, eu sabia que nós estamos jogando a favor do tempo também. Deixa a pressão para eles, trabalha a bola, chama a falta, demora para bater o lateral. Por quê? Porque é do jogo. Quebra o ritmo do jogo. Estou imaginando o outro lado. Deixa o tempo passar, quanto mais passar mais nervoso vai ficar o adversário. E nós passamos todo o primeiro tempo e quase mais da metade do segundo, e manteve a intensidade, a concentração, acho que conseguiu o termo exato. O time manteve muito concentrado o tempo todo.